Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui com a nossa mimosa, chega aí mimosa, chega aí, cheguei, vou nele comigo, que eu tô sem carro né mano, se eu vou biar eu vou montar de cima de você pra cidade, chega aí, eu tô ouvindo umas buzinas ali na frente ali, vem mimosa, vem, dá um jeito, dá um jeito de passar aí mano, ixi, tô vendo que tem um cara ali já, vem, vem vem, 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 isso, vem, 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 e quem é que tá ali, vamos lá dar uma checada ali, eu nem sabia que tinha gente aqui cara, eu tenho que ir lá pra cidade que eu tô sem, sem táxi, sem carro aqui mano, deixa eu ver quem que tá aqui, calma mimosa, calma, fala irmão, dá o papo, opa, eu queria pegar leite aí, se eu já tenho registro aqui na, 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 na fazenda, ou é na fazenda? Não, 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 vem cá pra, pra ver como é que funciona aí, calma mimosa, para, ela tá muito agitada, calma aí que a mimosa aqui tá agitada, então, a parada é a seguinte, a taxa, a taxa é 20 mil agora mano, aumentou, vixi, eu tô com 15 só, 15 eu não sei mano, no banco aliás né, pode crer, calma aí, calma aí que a mimosa tá muito agitada aqui, é, então fazer o seguinte então, pra você, 15 mesmo, mas as próximas já fica ligado que é 20, tá ligado? Você tá com o dinheiro aí ou tá no banco? Eu vou no banco buscar e eu já venho aqui, não, você pode fazer transferência aí, que eu faço o meu número aqui, calma aí, é que a mimosa tá muito agitada aqui, é 7049-0121, ô bichinha chata mano, fica quieta porra, tá nervosa, fica quieta aí o desgrama, 7049-0121, ô que bichinha chata, vai, vai, vai pro curral, vai, vai pro curral, vai, vai pro curral, vai, não quer ir não mano, não Não respeita não velho, tem que adestrar essas porra aí, calma aí, 7049-0121, é só mandar aí que eu vou pegar sua identidade, se eu me passa sua identidade aqui que eu vou, vou ter que anotar certinho pro, quando o segurante estiver aí, ele deixar você entrar, você passou 11 aí ó Aí eu tenho esse dinheiro lá, é, eu vou te passar o resto aqui agora Tranquilo, tranquilo Que tá comigo, que tá comigo Pode crer, tá tranquilo Pô, caralho, foi juntando certinho, 15 mil mano Caralho Ô bichinha, mano, nossa, ela tá braba hoje, hein, o que que você quer que aconteceu com você? Caramba Cabe que ela tá entre nós dois aqui Chegou, chegou, deixa eu pegar, me passa sua identidade aí Ô desgrama de cavalinho, mano, cavalinho não, né, vai aqui Deixa eu pegar aqui sua identidade aqui, rapidão Meu Deus, ela não deixa eu quieto Leonardo Alves, 22 anos Olha isso Isso aí, isso aí Tranquilo, irmão, já tá anotado aqui O senhor tá liberado aí pra tá pegando o leite É, é só você virar a esquerda aqui, ó Você vai virar a esquerda pra cá E depois virar a direita Chegando ali na frente, você vira a direita de novo Aí você vai sair lá nas vaquinhas, demorou? De boa, valeu, valeu Tranquilo, irmão, tranquilo Deixa eu te perguntar aí, mano É... Não, calma aí, rapidinho Só um segundinho Só pra me checar uma coisa aqui Deixa eu ver se tem um Uber ou táxi Vou chamar um táxi Vamos ver se alguém vai atender Só um segundinho aqui Qualquer coisa eu pedi pra dar uma carona Não tem táxi Chamei o Uber Agora tem Uber Aí Uber Não, tranquilo, irmão Pode ir lá agora Pode ir lá, pode ir lá, tranquilo Eu tava só checando uma coisa aqui Beleza, beleza Eu vou ali pegar os baldes ali E aí eu já voltei Não precisa pegar balde não, irmão A vaquinha... Lá já tem balde já pra você já Lá já tem balde lá? No lugar que pega lá? Exatamente Já tem balde lá Só se chegar lá na vaquinha Que ela tá debaixo da vaquinha lá, o balde Ah, tranquilo então Valeu É nóis, é nóis Vai lá Vai lá que essa mimosa aqui Eu tô tentando adestrar ela aqui Que tá difícil, hein Tá dando um monte de chifrada aqui E boa Tá nervosa, tio Tá? Tá nervosa Pô, agora o Uber tá vindo aí, mano E essa por... Aí, sumiu Ixi Sumiu a vaca Ah, deixa ela, né Já que sumiu, deixa ela Pô, sabe o que eu podia fazer? Nossa, que lag é esse, mano? Só porque sumiu a vaca? Ah, não, né, não Eu já até sei o que que é Calma aí, calma que eu vou voltar Quem é aquele mano que tá ali, tio? Tem dois caras ali Que parada é essa? Do nada apareceu esses dois caras aqui Vamos dar uma olhada aqui Quem é esse? Ixi Agora tem esses caras aqui Na minha fazenda Que parada é essa, mano? Valeu, irmão Tranquilo? Tá precisando de alguma coisa aí, velho? O atahel, mano Botaram os NPCs de segurança aqui agora também, mano A fazenda Fala, irmão Tranquilo, irmão? Tranquilo? Caralho, parece o Vin Diesel aí, mano Porra Caralho, mano Aí, mano Caramba, acho que os caras da Colômbia botaram esses manos aqui, velho Pra vigiar a fazenda, hein? Sabe o que é eles, mano? Que enviaram pra cá? Que tá aparecendo os colombianos esses caras aí, mano Sei lá, hein? Ó, chamei o Uber e já era, mano Não vai vir não esse Uber? Chamei de novo Vamos esperar aqui Chamei pela segunda vez Se não vir, eu vou Eu vou fazer o seguinte Vou pegar carona com aquele cara lá, né, mano? Na real, deixa eu checar lá Pra ver se ele tá de boa lá Se ele tá conseguindo pegar normalmente Qualquer coisa eles vão buzinar ali Meu Deus Tô com doença de solo Hum 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 Agora que eu tô entendendo Por que que tá aparecendo, mano Eu tô no sessão solo Fui pra sessão solo, mano Por que eu tô vendo esse modelo em PC aqui, mano? Nossa senhora Não esquece o que eu falei, mano Deixa eu... Deixa eu voltar pra cidade aqui E já entro novamente, calma aí Aê, voltando aqui É o cara aqui Opa, irmão, tranquilo? É o Uber? Opa Isso, Uber Eita, rapaz Sou eu mesmo? Uber de Ferrari, mano Não vai ficar muito caro isso não, né, tio? Não, não Aqui é baratinho, mano Pode entrar aí Tranquilo, tranquilo Tudo bom com o senhor aí? Tudo certinho? Certinho, mano Tô com uma sede aqui, tá ligado? Uma sede e um pouquinho de fome Rapaz, deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu tenho uma limonada aqui, sabe? Com o senhor aí Deixa eu pegar aí no painel aí O senhor vai pra onde? Cidade Lá na manhã, na garagem Rapaz, hoje o dia tá bonito, né? É, tá chovendo, mas tá É, deu curto Tá fresquinho Exatamente Deixa eu comer aqui, ó Que bab Tomar uma limonadinha Que eu já tinha Mas peguei mais deles Rapaz, tem uma sartaruga aqui Que eu vou te contar, hein? Exatamente Ainda você tá de Ferrari, né, mano? Fazer o que, né? Ferrarizinha Pois é Uai, meu filho Bonita essa Ferrari aqui, hein? Qual que é o modelo? É a 458, aí Ah, a 458, pode crer Bonita ela Vai ficar de olho, né? Tem os seus policiais aí, por aí Vai saber Tranquilo, tranquilo Mas que vai bagar muito é você mesmo, tio? O que eu tenho a ver com isso? Vai continuar aí O senhor é o dono da fazenda ali? Sou sim, mano Tá dando muito ali o leite? Como é que é? É, as vacas ali tão cheias Tinha uns caras lá pegando o leite lá agora Acabou de fazer o registro lá Direto aparecendo 1, 2, 5, 30 Aparece os caras lá Sim, show de bola Tá dando pra tirar uma graninha boa Essa graninha aqui Ele vai ter que entrar lá naqueles 30% Aí o senhor não tem segurança ali? Tem, tem segurança No momento eles estão na hora do almoço, né? Ah, sim, sim O senhor ia pra garagem, né? Exatamente Ih, rapaz O pessoal da cidade é tudo louco Ele sabe dirigir Essa pessoa vai dar uma certa, tá? Pronto Vai entender, né, mano? Tá chovendo aqui dentro da garagem E tem teto, mano Ficou quanto, hein, irmão? As goteiras aí Ficou quanto? Tô 300 pico aí 300 Rapaz De Ferrari vai ficar rico, hein, mano? Tá barato Baratinho Deixa eu pegar dinheiro 300 Se eu precisar aí É só chamar, hein, tribuna É nóis Valeu, valeu Vou precisar 300 pontos, velho Tá doido? Só porque você tava de Ferrari, irmão? Deixa eu pegar aqui O que que eu vou pegar? Vou pegar a Ferrari? Vou pegar a Ferrari aqui, mano Nossa, pegou certinho ainda, hein? Pegou é que eu gosto Vermelhinha Ah, não O que que é isso? O que que eu tô fazendo, mano? Vamos testar lá a moto Esqueceu que a gente pegou a moto? Nossa, mas tá chovendo, hein, rapaziada Não tem como, né? Deixa aqui, ó Depois a gente testa a moto, velho Tá chovendo demais, velho Nossa, esqueci, mano Comprei a moto e não testei, né? Que fechou no último vídeo Mas a gente vai testar Só deixa eu parar a chuva aí, velho Nossa, passar aqui devagarzinho Pra arranhar Nossa, quase, quase O que que eu vou fazer? Eu vou ali na loja de carro Vou ver se tem algum carrinho bom Pra gente dar uma equipada, mano O que que eu posso fazer É pegar o carro dos caras E dar uma modificada, né, mano? Deixa eu ver se tem algum carro top ali Pra gente tá fazendo isso Aquele carro ali de trás Será que dá pra gente modificar ele? Eu creio que não Deixa eu ver, mano É que a gente pode oferecer ele pro cara, tá ligado? Não sei quem é aquele cara ali Será que é o mesmo cara? Aquele que tava com a Ferrari? O cara de Ferrari vai pegar um carro desse aqui, tá ligado? Não tem nem como, né Se os caras vai e volta, pá Acho que o certo é eu comprar mesmo, né Ó, tem uns caras ali, vamos ali Tem uns caras, não Tem um cara Ih, rapaz Um cara tá caído ali Nossa, parece que tá chovendo, velho Eu não consigo ver nada Eu não consigo ver nada, mano Tá muito chovendo Deixa eu ver ali Vamos ver se tem algum carrinho barato Pra gente pegar Pra gente dar uma mexida nele Calma, calma, senhor Calma Ovo, você tá estressado no trânsito, mano Se bem que tava aberto pra ele, né O carinha ali de De Kombi Oh, eles gostam de comprar muito aquela Renault, né, mano Aquela Renault Eu acho que eu tô tentando Eu vou tentar comprar Na mão de alguém aquela Renault Eu vou dar uma mexida, tá ligado? Acho que eu vou tentar comprar Pronto Vou ter ali que eu compro Uma Renault Aquela vanzinha Se alguém vender, tá ligado? Eu vou lá, compro E dou uma mexida nela Que fica mais barato do que eu comprar aqui, tá ligado? Senão aqui eu vou pagar 60, mano 60 e pouco Sei como é que eu vou vender Tá difícil vender por 70 Por aí Parece que tem um cara querendo customizar o caminhão dele Então vou aproveitar, né, mano Uma coisa emenda a outra Vou customizar o caminhão do cara lá Porque ele vai ver minha Ferrari Aproveitar que tá chovendo Aí a gente não vai gastar dinheiro com nada, tá ligado? A gente só vai consertar Modificar pra ele Vambora, vambora Vambora para a fazenda Vambora para a fazenda Não tem como, cara De Ferrari E não acelerar E não acelerar Não tem como, velho Ferrazinha Tá top Vambora, vambora Ih, rapaz Deu ruim aqui, hein Deu ruim ali Qualquer coisa é só vir pra cá, irmão E consertar Pô, ruim vai se passar aqui com essa Ferrari, hein, mano Vai arrastar, hein Nossa, nem ferrando Que eu vou arrastar minha Ferrari, irmão Nem ferrando Os cara é impaciente, mano Não sabe esperar, não, tá ligado? Tô falando que eu tô indo pra fazenda Onde você tá? Onde você tá? Só por causa disso Eu vou cobrar mil reais a mais, mano Já tem mil reais na conta dele Já que ele vai ter que pagar Pô, eu tô falando que é pra... Caraca, o cara Tô com esse caminhão gigante, mano Que isso, Jó? Olha o tamanho do caminhão do cara, mano Tá louco, velho Vamos deixar aqui dentro, aqui Traz o animal Não tá reparando que é pra vir pra cá, não? Meu Deus do céu, velho Vou ter que desenhar pro cara, tá ligado? Traz o caminhão, tio Traz o caminhão, tio Sou eu não, sou eu não O caminhão é aquele lá Eu queria ver como é que funciona aí Pra poder usar a fazenda aí Ah, pode crer, irmão Palmeira Uh, quebrei o negócio do carrinho Casinho do cachorro, ali Então, irmão A parada é o seguinte É vim tão por semana, tá ligado? Beleza E eu pago pra quem? Pra você? Pra mim mesmo, irmão Eu vim tão por semana O que aconteceu com o Samu? Saiu daqui, o Samu? Chega aqui, irmão Aonde você entra aqui Que tá meio chovendo aí, mano? Meu Deus Olha essa chuva, cara Só preciso ter um número aí Pra eu fazer transferência É... 7049 7049-0121 7049-0121 Ela tem que ser na chuva mesmo, mano Não tem o que fazer, velho Ó, tá chovendo no teto, mano Tranquilo, irmão Acho que chegou mais alguém aí Que eu tô ouvindo buzina Chegou aí Só me passa a sua identidade aqui, irmão Só pra mim anotar E, Tonho, você faz o trâmbit ainda? Calma aí, irmão Calma aí Calma aí Calma aí Eu converso lá com você Calma aí Johnny e Peçanha Beleza, irmão Isso aí Só pegar aqui Tranquilo, tranquilo Já tá anotado aqui Se eu tô liberado ali na semana Vai, caralho Só tô jota dele, hein? É só o seu vim aqui renovar, demorou? Ah, tá ligado? Tá ligado? É, não é Bailinho que fala Bailinho Estralena, papai Cadê, mano? Traz o caminhão lá E aí, é tranquilo? Vou trazer, cachorro Pera aí Tranquilidade Eu te vou fazer uma pergunta aí Quanto que tá a semana aí? A semana tá vinte, mano Tá vintão Aumentou pra vinte agora? Aumentou, mano Aumentou A gente tem que aumentar, né? As coisas aumentam Tudo aumenta, né, mano? Imposto Tudo aumenta A gente tem que ter que aumentar É, aquele famoso, né? Investimento, né? Exatamente Com o aumento do preço Da taxa aí Você tá investindo nas vaquinhas, né? Exatamente, mano Exato Tá miserável também que tá roda Vai lá, irmão Entra aí Pode entrar Calma aí Deixa aí que eu vou entrar Deixa aí Deixa aí Se não você pode Bater aí Só um segundo É, vai aqui O Juliette aqui tá Embaçado Tranquilo Não, mas pode ficar tranquilo Pode fazer o bagulho dele aí Vou pensar aqui Ah, tranquilo, então Deixa eu entrar Caraca, o tamanho desse caminhão, mano Caralho, papai Caminhão desse aí, monstro, hein? Rapaz Esse bichinho tá Tá como? Vou ter que entrar de réu, mano Licença aí vocês aí Licença aí Licença aí Não, estarsa mais Estarsa mais Joga pra frente agora Assim vai Assim vai Isso Fica perto aí Nossa, tem painel solar, mano Parar do cara Faz aquela customização Que toda vez que eu olhar Pra esse caminhão Falar Caralho E a cara é do tonhão Ixi, irmão Não tem como eu fazer uma coisa Que é da minha cara Calma aí Que vai ter que ser de frente mesmo É muito grande esse caminhão Que isso, cara Olha o tamanho desse caminhão, jovem Não tem como, velho Como que eu vou botar isso lá dentro? Primeira pessoa aqui Pode ir, pode ir Pode ir Aqui na manhã, não Aê, irmão Tranquilo Aqui dentro já deu, já Deixa eu só dar uma verificada Aqui na crã Rapaz Olha o tamanho desse caminhão, mano Quer comprar? Tá louco Tem dinheiro pra isso não, mano Isso aí deve ser coisa de 2 milhões Por aí, né Não É um KK e 400 aí Tá, porra E quanto é que você faria esse caminhão? KK 350 pra tu Porra Bela desconta, irmão Isso aqui pariu 50 mil de desconto Caminhão todo usado, velho Que pariu Dou empadinha, rapaz Tá, você tem alguma preferência aqui na cor do carro? Ou eu posso atacar minha criatividade? Não, vai É que eu sou ruim, tá, ligado? Nesses bagulhos de customização Entendi Aí deixa a seu critério aí o bagulho Tranquilo Ô, Samu, precisamos de alguma coisa? Sim, tô Então, quando eu tava saindo de serviço Eu tô vindo aqui coletar leite e vender Aí eu queria vir te fazer o pagamento Um dos amigos falaram que você tava na cidade Ah, sim Tranquilo, irmão É 20 mil, mano A taxa 20 mil, não era 15? Era 15 Tudo aumenta, né, irmão Até a taxa Beleza, beleza Me passa o seu número aí 7049-0121 Pera aí 7049-0121 Cara, apareceu outro, mano Caralho, de onde esses cabos surgindo, velho? Então agora eu não mexi no caminhão do carro Ah, é, é 7049-0121 Chegou aí Chegou aqui no meu celular Só me passa o RG aqui pra eu fazer anotação Eike Batista Rapaz, eu conheço esse nome, hein Eike Batista É, eu mesmo 32 anos, tranquilo Aí, mano, já anotei aqui tudo aqui O senhor tá liberado aí, demorou? Aí na próxima semana eu só vim aqui Ele tá renovando Beleza, aí Quando eu precisar do salmão É só chamar que eu tô aí na cidade É nóis, é nóis Ô, o senhor Tonhan Sim O senhor tem um maldo psicológico? Então eu tô precisando fazer o porte de arma? Então, já tem o porte de arma já, irmão Já tem o porte de arma Já, já É porque Valeu, aí, amigo É nóis, é nóis, valeu A gente conversa por aí Valeu, valeu Fala, irmão Qual o papo? Qual o papo? Bom, quero ver o bagulho do leite aí também Então, a taxa tá vintão, mano Vintão por semana Aumentou Aumenta, né, irmão? O leite aumenta na prateleira Aí a gente tem que aumentar aqui Porque o governo come nosso dinheiro Aí tudo vai comendo dinheiro E tudo tem que aumentar, né, não é ligado? Eu acho que eu não tenho vinte Eu vou tentar te enviar aqui Aí se enviar Pode tá passando sua conta bancária aí Pode fazer transferência pelo celular mesmo É setenta e quarenta e nove Traço zero e vinte e um Cara, tá falando que não tem vinte, mano Tá me tirando, tipo Chegou nada não Meu celular não apitou ainda não Aí, chegou, chegou, irmão Chegou, chegou Me passa sua identidade aqui Só pra eu poder anotar também Rapaz, hoje a gente já ganhou um dinheiro bom, hein, mano Caramba É... Henrique Gonçalves Tranquilo, irmão Henrique Gonçalves Você tá liberado durante a semana aí Aí é só renovar a semana que vem, demorou? Valeu, Renato Agora sim já mexer nesse carro aqui, hein, mano Cadê o cara? O cara foi pra lá, mano Vou mexer aqui Já que ele tá pra lá Ele quer... Ele quer que a gente dê um jeito, demorou? Ele quer que deixe é da nossa cara, né, mano Então demorou então, irmão Vou mexer aqui em tudo nesse carro aqui dele, hein Vamos lá Comprar Eu já vou deixar a cor por final Eu já vou dar uma reparada Ó, a reparada já... Já deixou de outro jeito Vou fazer aqui Modificações O armo dele já deve tá full Não precisa mexer nisso Isso aqui também não tem Break Demorou Dash Isso aqui não mexe Door Também não Ô, seu Tonhol Só falar, irmão Eu tô tirando uma dúvida aqui É que eu outro dia tava calmo com o meu amigo lá no X-Cord, né E tava conversando pelo telefone E ele trabalha aqui como leiteiro Aí ele foi lá vender o leite lá no ponto Aí chegou lá os colombianos falando que era pra ele sair de lá e tal Tá podendo vender lá Ah, irmão Aí é com vocês lá, tá ligado? Depois eu vou... Vou pedir um segurança pra ficar lá e vocês possam vender normalmente, tá ligado? É que o que eu posso fazer é você pegar leite aqui, mano Agora vender eu tenho o que fazer, né, mano? Aí já... É nóis Aí não é culpa minha, mas pode achar que ninguém vai te roubar, não Não posso falar pro cara, né, mano? Senão vai dar... Vai dar coisa, tá ligado? Deixa eu ver o que eu posso fazer com o carro do cara, mano Eu não consigo mexer em nada no carro do cara, você tá me entendendo? Eu quero o que eu quero Ó, eu botei transmissão que a dele não tinha Não tinha transmissão Diminuiu um pouquinho a altura do carro Calma, 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 calma Calma, segurança O cara tá aí de boa Calma É eu aqui, é eu Ele não tá vendo eu, caralho É eu aqui, calma aí Que susto que você me deu eira, rapaz Que esse caminhão blindado aqui dentro É, mano É que o cara pediu aí pra dar mexido no caminhão dele aqui Ih, rapaz Ih, lá Ficou com tanto medo aí Que eu cheguei a pontanava Se eu apontanava pro cara, o cara ficou com medinho, mano Deve ter ido na moita ali se limpar Rapaz, esse caminhão é bonito, hein, mano Ah, esse daqui era Meu Deus, na senhora Bruto demais o bicho Demais, demais É baratinho isso aí, pô Milhão e meio É Porra, baratinho, melhor e meio Rapaz, barato, pô Vamos pra três lá, pô Vamos pra cada um aqui, GG, mano É, ele aí, ó Esse daí chegou de Ferrari aqui É, eu peguei com ele o Ferrari hoje Foi você, não foi? De Uber? Sim, fui eu, filho Não, eu peguei o Uber com ele hoje É, pois é Por isso que ele fala baratinho O bicho tem uma Ferrari, né, rapaz Rapaz, meu trampo tá muito dinheiro, né, cara Trabalho pra ganhar isso aí Rapaz, tem uma roda de caminhão aqui gigante, hein É, mano A gente trabalha com tudo, né, irmão O cara queria que ele deixasse com a nossa cara, mano Vou deixar tudo verde o caminhão dele, mano Já pensou? Não, calma aí A gente vai dar uma mexida nisso aqui, velho Ficou feio demais, mano Cadê? Eu quero ver uma cor preta aqui, mano Eu não acho Vamos ver como é que ia ficar, tá ligado? O que eu acho é esse aqui, ó Calma aí, deixa eu ver outra cor aqui em cima Esse verde ficou muito... Tá ligado? Ficou muito forte, mano Nossa, esse brancão aqui Esse brancão ficou top, hein, mano Caramba Na moral, o carro branco fica muito bonito, velho Olha isso Então entra o branco, hein Tem esse aqui também Esse aqui também ficou bonitão, esse brancão Não tem muitas cores, tá ligado? Não é aquele verde ou aquele branco, mano Tem esse amarelão também, né Mas aí, ó Mas eu vou deixar um brancão, mano Aquele brancão Esse branco aqui ficou top, mano Deixar branco com uns detalhes em preto A traseira aí, ó Como é que ficou massa É diferenciado, mano Ó, brancão, rodão, pá Tem cor extra, mano Tem cor extra, mas é aquele negócio de RGB, né, mano Deixa eu dar mais uma consertada aqui no caminhão do cara Demorou, tio Vamos dar ré aqui Vamos descer aqui O caminhão bem... Rapaz, quase perde o cabelo, hein, rapaz Ah, esqueci que não tem cabelo, esqueci Que cabelo, esqueci Cabelo? É, achei que você ia perder os seus cabelos Que cabelo? Aí, caralho Olha aí, ó Vai falar que não ficou bonito, bichão, mano Que isso, mano Brancão, deixou ele bonitão, velho Tem suspensão, olha, ó Olha esse barulho Olha a roda aí Ah, vai falar que não ficou bonito isso aí, mano Brancão aí, mano Olha a roda Esse rodão aí, tio Deixa eu ver aqui só uma coisa Deixar no sol aqui É, ele tá vendendo esse caminhãozão aqui Ele tá vendendo pro 1.350.000 Ele na loja é 1.400.000, pô É, barato é caro, mano É, né É que caro não compraria toda a sua, né 1.400.000 é barato 1.300.000 é caro É Agora eu entendi A matemática não fecha Cadê o cara agora pra poder Passar pra ele o carro, mano Pois é, Zeca Deixa eu avisar aqui pra ele Que o carro dele está pronto, mano Parece que você for vender esse caminhão aqui Na, né Na A dica web aí Você ganha 1.000.000 Eu falo assim, rapaz Roubado aí Tranquilo 1.000.000? Você acha esse caminhão? Sim, sim, sim É, tem que ser vendido Porque é roubado, né Produto aí Não, pô Isso aqui não é roubado não Isso aqui o cara comprou Não, eu digo no caso Se o senhor quiser vender Ah, sim Olha o tamanho da roda, mano Qual o tamanho do nosso tamanho, mano É roda? Caramba Dá pra morar aí dentro Que isso Dá pra botar uma tropa toda aqui dentro Eu tô esperando o cara agora, mano Pra entregar o carro a ele Cadê ele, mano Pô, vocês botaram medo no cara, hein Ah, eu não sabia, né Eu cheguei aí Vê ele lá dentro Lá com esse caminhãozão aí Eu falei Vixe, rapaz Eu acho que eu vou fazer Sabe o que? Eu vou vender o meu caminhãozão Aquele Mercedes E vou tentar pegar um desse aqui, mano Que bicho é bonito, hein Olha isso É, top, top E esse daí? A mãe tô pensando em comprar um aí Ele é blindadão, né, mano Eu tinha Eu tinha um desse E olha lá, de lá, de lá Falei, tava cagado Olha lá, de lá Aê, irmão Como é que ficou Olha lá, seu caminhão Eu tive um ABC, caralho Aê, seu caminhão Gostou ou não? Valeu, caralho Ficou top Você nem tá vendo, tio Você tá olhando pra mim, mano Olha o caminhão lá, mano Não, mas aqui eu tenho visão periférica, né Tá, porra Isso é um animal, mano Aqui é um bicho, caralho Aê, ó Top, top Top, top Aqui, ó Pra deixar bem escurinho Pra você aí, mano GG, mano Aí, ó Ficou bonitão Tesão, tesão E aí, gostou mesmo? Quanto que deu o bagulho Gostei, caralho Deixa eu ver aqui, mano Fazer os cálculos pra você aqui Eu modifiquei a roda Deixei essa roda aqui Pra combinar mais É, tem que preparar o bolso Que é o tamanho do caminhão Você mudou a buzina do bagulho? Ah, não A buzina não A buzina eu deixei Não, a buzina eu mudei sim Mudei, mudei Dá uma olhada aí Ou não? Caralho Vai ter que deixar Não, não Essa aí já dá Mas a buzina tá tranquila, irmão Acho que As outras que tem lá Não tá muito boa não Pro seu caminhão, velho Acho que essa aí Vai sair da medo dos caras, tá ligado? Você chega igual um palhaço Lá pros caras Os caras vão achar Que você vai roubar eles É isso, caralho É isso aí Tem que dar uma maldade Então eu deixei aqui Mais ou menos Com o vermelho e preto misturado Tá ligado? Na parte de baixo Aham Aí em cima Deixei o branquinho E aqui meti um vidrinho De boa Melhorei a transmissão Do caminhão também Então deixa eu fazer Os cálculos aqui Só um segundo, irmão Vai ter que deixar as calças aí Ferrou a rapaziada Deu Calma aí Vai tirando aí Como é que a também vai jogar É, a roda Deixa eu anotar aqui A roda ficou O jogo de roda Por esse caminhão Por esse caminhão Ficou Cinco e quinhentos Irmão Cinco e quinhentos Barata, hein, mano Peguei na promoção Porque são seis rodas Tá ligado? E as rodas são gigantes Break fraud, né? Exatamente Chegou no Nove e nove Aí a pintura Da parte de baixo Ali pra você Vai ficar Três e quinhentos Então dá nove E a pintura Da parte de cima Vai ficar em dez conto Dezenove Mais o vidro Mil Vai ficar vinte Mais a transmissão Três e quinhentos Vinte e três e quinhentos Irmão Ao total Parai Só isso Suave Exatamente Irmão Vinte e três e quinhentos É porque Você sabe, né, mano Isso aqui é um caminhão Tá ligado? Tá mal pra cima Beleza Fala seu Telefonéfono aí Tá maluco? Quer levar um tec? Quer levar um tec? Quer levar um tec? Por quê? Guarda essa porra aí logo Vem pra cá Tá ouvindo, não? Vem pra cara, rapaz Vem pra cima Pode ser até o Papa, né, irmão? Você tá na propriedade privada, irmão Tem que respeitar as regras aqui, né? Ele é meu amigo, carai Calma, rapaziada Ele é meu amigo Então avisa, porra Que você tá chamando alguém aqui, mano Foi mal, foi mal, carai Foi mal, foi mal Foi mal, carai E tem uma bola de cristal aqui, não, mano Tá, passa Pera aí Parece teu número aí Vinte e três, irmão É... Setenta, quarenta e nove Graço, zero ou vinte e um Fala de novo aí o bagulho Setenta, quarenta e nove Traço, zero ou vinte e um Né, tiozão? Ficou bonito o caminhão do cara, hein, mano? Vai se ferrar, mano Oi, aí? É vinte e três mil, né? Exatamente, irmão É nóis, hein? Qualquer coisa é só Entra em contato com nós, hein? Demorou Ô, senhor, senhor Pode ser qualquer coisa aí Mas se eu tô dando Propriedade privada Eu pedi pro senhor Guardar arma aí O senhor, por favor Ah, eu sei, sei Mas sem arma aqui Porque senão Vai virar bagunça É que... É aquele meu segurança aí, carai Exato Já fui roubado aí Mas aqui não Aqui não Lá fora vocês podem ficar Andando na armada Aqui não Ah, sim, sim Por isso que tem segurança aí agora E aí eu contratei ele aí Tranquilo, tranquilo Mas lá Aqui dentro sem arma Só o segurança Tem a permissão Então só tá liberado aí, mano Pode levar o caminhão aí Ficou bonito Ficou bonito demais, demais ainda, irmão O fó ficou mentir não, hein É nóis, carai Foi um dos melhores trampos que eu fiz aí, mano Vai lá Tesão, tesão deu Tesão aqui Rapaz, ficou bonito demais, mano Mas aí, carai Valeu Tá embarcado, hein Vai, tá enjoado, carai Ah, porra Tem dinheiro também, mano Não, não, tem até segurança, tio Tá sem chave? Tá sem a chave do caminhão aí, mano Vixi, perdi a chave Depois eu volto aí pra pegar ele, rapaziada Tranquilo, tranquilo Valeu aí Falou Deixa aqui Caramba, o cara vai deixar o caminhão aí, velho É, ele vai pegar a chave do caminhão depois Aí é foda, mano Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Só um segundinho aí, irmão Já vou só pegar uma parada aqui É isso aí Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like O caminhão do cara ficou top, mano Olha como é que ficou o caminhão do cara, mano Então deixa o like, compartilha Valeu, falou E fui E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho